Olá, eu sou a Thelma e hoje eu vou falar de contos que viraram filmes. Isso mesmo que você ouviu, contos, histórias curtinhas que se transformaram em longa-metragens. É possível? Opa! Super possível e eu vou provar para vocês. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem lá no Instagram, com conteúdos mais curtinhos e newsletter. O link fica na descrição do vídeo, ela é gratuita e eu falo de suspense e romance, os gêneros que eu escrevo. Então vamos a contos que viraram filmes. E aqui o conceito de conto é uma coisa interessante da gente abordar. Vamos sair um pouquinho daquele conceito Edgar Allan Poe de contos, que é uma coisa mais curtinha, que em uma sentada você lê e é aquele soco no estômago, algo super impactante que vai direto ao ponto. É assim que o Edgar Allan Poe definiria um conto. Porém, o que eu vou dizer aqui é uma versão expandida de conto. Afinal, os contistas têm todo o direito de escrever uns continhos mais longos. Vocês vão ver que contistas são esses, aí vocês vão me dar razão. O fato é que você poderia discutir se o que eu vou dizer aqui são contos mesmo ou se são novelas, um pouco maiores. Mas, pela preferência dos autores, são chamadas de contos. E quem sou eu para discutir? Vamos para a nossa primeira transformação de conto em filme. E eu estou falando do filme A Chegada, de 2016. Aquele com a Amy Adams, que ela é uma linguista, que fala com os extraterrestres que chegaram à Terra. Um monte de naves espalhadas pelo planeta. O governo americano chama uma linguista para tentar interpretar o que aqueles alienígenas estão tentando dizer, assim como um físico, que é vivido pelo Jeremy Renner. E aí a gente começa a ver essa linguagem muito diferente que vai sendo captada por essa linguista. E A Chegada não é um roteiro original, é adaptado de um conto. Um conto que se chama História da Sua Vida, do Ted Chiang. Esse americano de antepassados chineses, se não me engano, é um contista, ganhador de vários prêmios. E ele escreveu o conto que deu origem a esse filme, a essa adaptação para o cinema. Eu não li. Li comentários a respeito e o que parece que são bem parecidas as histórias. O que parece que são parecidas, ótimo. Mas é isso. O que eu li, assim, de diferente é que a personagem vivida pela Amy Adams, na história, no conto, ela seria mais alegre, mais bem-humorada. E ela é um tanto... A Amy Adams vive uma linguista que está encarando tudo com um certo peso. Até porque ela não entende o que está acontecendo com ela. Eu até entendo isso também. Não entende, eu entendo. Enfim, sim. Esse filme é super bem cotado. Ele foi vencedor de um Oscar. A nota no IMDb é 7.9. E eu acabei de comprar o livro, que tem a coletânea de contos, incluindo este, do Ted Chiang. Estou super afim de ler, porque eu achei esse filme maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ou seja, a leitura me aguarda. Agora a gente vai para um campeão de adaptações para o cinema. Talvez seja o escritor vivo com o maior número de adaptações. Eu estou chutando isso, mas, se não me engano, eu já li isso em algum lugar. Eu estou falando do Stephen King, o campeão de adaptações. E aí vocês podem pensar em um monte de filmes que vieram de livros do Stephen King. Mas eu vou falar de dois contos. Eles estão no mesmo livro. O livro se chama Quatro Estações e tem quatro contos. Também parrudos, grandes. O Stephen King prefere classificá-los como contos. E quem sou eu para pensar o contrário? Escreva contos longos. Não tem problema nenhum. Ele faz muito isso. É o estilo dele. Foge, como eu disse, do estilo Edgar Allan Poe. Mas isso não importa. Porque, por exemplo, eu estou falando de um filme que está em primeiro lugar na preferência do público do IMDb. Nada mais, nada menos que o primeiro filme. Ele é o preferido de todos. Eu estou falando de um sonho de liberdade. Sim, aquele lá que tem o Tim Robbins. Ele é preso injustamente pela morte da esposa ou assassinato dela. E ele encontra o Morgan Freeman preso em Shawshank. e vai entrar nesse mundo terrível de um presídio onde acontece todo tipo de explorações, de maldades e todo mundo é culpado, menos ele. Enfim, esse conto maravilhoso veio de um conto desse livro. É o primeiro dele, chama Rita Hayworth e a redenção de Shawshank. Eu acho que é assim o nome. E é maravilhoso. O conto, gente, é muito parecido com o filme. Eu diria quase idêntico. Tem um detalhe ou outro que é acrescido no filme, que não aparece no conto, mas são detalhes. E diz a lenda que o Stephen King não curtiu essa adaptação. O Stephen King tem algumas adaptações que ele gosta muito e tem outras que ele, tipo, não gosta, não aprova muito. Eu acho que a questão aí foi mais de direitos autorais, talvez, como o diretor lidou com ele, como foram as conversações a respeito dessa adaptação. Eu acho que o Stephen King foi meio que colocado totalmente de lado, coisa que ele não gosta. Enfim, acho que é mais nessa... Na relação que ele não curtiu muito como foi feito, porque se a gente for ver o filme que é a preferência de todo mundo, tem a incrível marca de 9.3 no IMDb, não dá pra gente dizer que é uma adaptação ruim. Mas foi na relação diretor Stephen King que não rolou. E nesse mesmo livro de contos, a gente vai ter um outro conto que se chama O Corpo. Esse também virou filme. Eu tô falando de Conta Comigo. É um filme antigão, lá da década de 1980. Tinha River Fenix no elenco, todo mundo era garotinho. Então, aquele bando de garotos, dentre eles, tinha um que ia se tornar escritor e é o que conta a história pra gente. Eles ficam sabendo de um garoto que foi... que morreu. E ele tá na beira de um trilho de trem, numa mata. E as pessoas estão... É o burburinho da cidade, essa morte, esse corpo que tá abandonado num ponto distante. E a história toda é quem consegue chegar no corpo primeiro. E o Conta Comigo é isso. Esses quatro amiguinhos, se não me engano, vão fazer uma viagem a pé, até o local, pra descobrir onde tá esse corpo. E é uma viagem também na vida de cada um deles, nessa transformação, nessa coisa que é crescer, né? de passar de criança a adulto. E é um filme muito bonito. Conta Comigo também era um conto. É. E pra encerrar aqui os nossos contos que viraram grandes filmes, eu vou falar de F. Scott Fitzgerald. É. Aí vocês já pensaram. O Grande Gatsby. Erraram. Porque o Grande Gatsby é um livro. É um romance. Então, eu não quero. Eu quero conto mesmo. Conto. O Fitzgerald é o que chegou mais no modelo conto pequeno. Não é tão grande assim o conto. Eu li numa sentada. E tem uns pontinhos diferentes. Então, houve os roteiristas de O Curioso Caso de Benjamin Button. Tiveram que criar mais estofo pra história no cinema. Mas aquela sacada de nascer super esquisito, o velho, e ir rejuvenescendo ao longo do tempo, tá no conto. A sacada. Mas os detalhes, o encontro maravilhoso de Brad Pitt e Cate Blanchett, isso tá no filme, não tá no conto. Tudo bem, mas é que tem uma bela de uma sacada. Então, é o conto que inspira toda essa história e exige um pouco mais desses roteiristas. Mas tá valendo. Já no Grande Gatsby, eu acho que a adaptação para o cinema, essa, uma das últimas, eu acho que teve mais adaptações, eu não tenho certeza, mas essa última com Leonardo DiCaprio, só um comentário a mais, não faz parte dos contos, é uma adaptação bem fiel. Eu li o Grande Gatsby e achei o filme bem fiel à história e é muito interessante. O Fitzgerald é um excelente escritor, excelente contista, e, enfim, tá aí três grandes contistas, o Ted Chiang, o Stephen King e o F. Scott Fitzgerald para o nosso deleite e para os nossos grandes filmes. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.